A galera do chat tá falando que ama o Júlio, que ele ficou bolado com as piadinhas do mau-mau. Nossa. Me desculpa, viu, Júlio? Não, segue o jogo. Segue o jogo? Não, eu sei que você fica bravo quando eu falo que você não tem pegada. Ah, sim, falou que eu não tenho pegada. Mas não tem, mano. Pelo amor de Deus. Não, mas ele quis dizer na pegada. Não, mas você falou, eu sei que ele é bom do outro lado, tio. Tá à procura de suplementos de qualidade e com um ótimo custo-benefício? A Growth é marca certa para você. Além dos suplementos, você encontra diversos produtos que irão te ajudar a evoluir bem mais. Os atletas e influencers de peso do time aprovam e usam Growth. Você usando o cupom MOMENTOMAROMBA irá receber ainda mais descontos. O link vai estar aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu comentário aqui embaixo. Vamos para o vídeo. Os caras estão me escurambando aqui, ó. Porque eu falei do Júlio, tá vendo? Rapaziada, pelo amor de Deus, gente. Vamos brigar com a do Bafinho. Ele encanou nisso, né, cara? Ele encanou, né? Mano, eles me acabam. Acho que você quer me beijar na boca, velho. Não é possível. Não quer emagrecer. Ele quer o hype do projeto. Irmão, eu vou falar para você o tanto de gente que... Juro por Deus. Mas você encana com o comentário? Com o comentário? O quê? Não, mas eu não encano porque, mano, eu não tenho lógico um bagulho desse. Mas por que você está encanado, então? Não, eu não encano, não. Eu estou falando assim. Os caras falam, me esculhamba. E tem muita gente que gosta, mas a gente fica esculhamba. Quando a pessoa vira e fala assim. Ah, o Mau Mau, ele quer o hype do projeto. Como assim o hype do projeto? O hype do projeto é a imagem dele. Não, eu nunca peço para o Titi. Eu vou na maior boa vontade, ele está ligado. Não, não tem nada a ver. Ele está beijando. Eu não gosto de me aproveitar de bagulho de ninguém, filho. Eu fui. Pelo contrário. Eu pedi na hora que ele ofereceu. Eu falei, eu quero mudar de vida. E mudei. E mudou pra caramba, velho. Irmão, eu perdi praticamente 20 quilos. Não é só o que você perdeu, o que você ganhou de massa muscular. Exatamente. Você ganhou pelo menos uns 10 quilos de massa muscular. Sim. E o que você ganhou de qualidade de vida? Hoje você é mais forte, mais animado, mais disposto, mais ativo, com a mobilidade melhor. Mil vezes. Pelo amor de Deus. Mudou a minha vida, irmão. Mudou? Mudou a minha vida. Pode falar o que for, filho. Mudou a vida. Mudou a minha vida. Outra coisa, posso falar uma mudança fodida? Por exemplo, você é casado com a Júlia. Certo. A Júlia, cara, ela é marombeira. Ela é do treino. Treina a vida inteira. Cara, imagina você ir acabar com ela. Sabe por quê? Não torna compatível. Não, não ia vender. Você ia desmerecer o trampo, daqui a pouco ela ia desanimar. Ia separar, já era. Separar, acabou. Hoje vocês são parceiros. Ela chega lá pra treinar, você chega pra treinar. Ou seja, é uma parceria, uma companhia. Não vira. Adianta falar assim, ó. Enquanto ela tá na academia, não tá comendo, imagina. Não tem. Ela tinha separado. Mora desconecta. Você hoje e a Júlia têm um compromisso juntos que é ir pra academia. Sim. Não ia dar certo, velho. Não ia. Ia dar B.O. Ou você ia arrancá-la da academia, ou você ia se separar. Exatamente. Que aí ela vira e fala assim, tá bom, venceu. Vai, vou ser sedentário igual você também. Ela ia ser triste. Ia ser triste. Porque é de verdade, o pessoal sedentário. Mano, eu não sabia, mas eu era triste. É, velho. Academia, mano. Ô, Fábio, sair da academia. Você é louco. Treinado. Tomar um banhão. Pegar uma comidinha. Deitar no sofá cansado do treino. É revigorante, né, cara? Pra tudo, mano. Pra tudo, família. Pra tudo. Até tudo, tudo, tudo. É outra parada, irmão. Você fazer um exercício, você se movimentar. Você vai trabalhar melhor. Melhor. Você vai ser mais concentrado. Irmão. Disposto. Disposto. Seu relacionamento. Dorme melhor. Dorme melhor. Acorda melhor. Tudo. Namora. Tudo. Tudo, cara. Aqui, Titio. Todo dia, se a Tati não fazer aquele arroz e feijão pra ele. Todo dia. Deixa eu ficar nervoso. É um leão. Nervoso. Felipe, você comeu aquele arroz e feijão todo dia? Todo dia. Eu gosto de arroz e feijão. Entendeu? Pra não falar outra coisa, né, família? Eu gosto de arroz e feijão. Quem entendeu, entendeu. Eu falei assim, por causa que a criança tá aqui. Claro. Você entendeu, né, pai? Pra não falar outras coisas. Sim, faz parte. É. Ele gosta daquele arroz. Entendeu? Eu não tô... Não foi nesse sentido que eu quis dizer, vida. Eu entendi. Você entendeu? Eu entendi. Eu disse pra não dizer... Eu entendi, mas você tá falando assim, então. A frequência, né? Não, isso aí não tem nada a ver. Eu entendi errado, pai. Eu entendi tudo. Você entendeu? Entendi. Então é isso. Não quis dizer que... Ah, não sei o que. É isso. Eu disse o seguinte. Eu disse que tem que ter todo dia. Tá, entendi. Esse feijão que eu gosto. É isso. E não precisa variar. Não precisa variar. É só ele mesmo. É isso que você entendeu. Você entendeu. Eu tava com o passo a tom à frente. Entendi. É isso mesmo. Rapaz, quase que eu me complico. Daqui a pouco a Tati liga. Ô, seu vagabundo do caralho. Gordo, fala da puta. Calma, Tati. Eu não quis dizer isso, não. Pelo amor de Deus. Tem perguntas mais aí, Maurício? Salve, Cariane Júlio. Os seus projetos mudam vidas. Quero mandar um abraço para o meu primo Malmau. Ele é merecedor de tudo e humilde demais. Coração enorme. Everton Reis. Opa, aí é meu primo. Aí é meu primo. Você é louco. Pai de família. Fui no casamento dele. Gente boa da melhor qualidade. Um homem de família casou e perdeu a virgindade com a primeira mulher. Tá, teve filho. Caramba. Conta essa história direito aí. Isso é difícil hoje em dia, hein? É difícil. Conta a história do Everton aí. Pra 13 mil pessoas. O homem começou a namorar com 17 anos. Casou com a mulher. Foi uma paixão assim de Adão e Eva. Casou quanto tempo? Logo depois? É, casou com 19, 20. Não, peraí, gente. Calma aí. Não. Rapaz, agora... Começou novinho. Deve ter começado a namorar com uns 18. Tá. Namorou, namorou com... Casou agora com uns 25. Deve estar com uns 25, 26. O filhotinho nasceu, uma benção. O Theo. Um beijo. Um beijo, primo. Valeu, Everton. Tamo junto. Minha tia Seição também. Boa. Amou um homem de família. Um homem de... Homem de família. É um exemplo. Um exemplo. A galera no chat tá falando que ama o Júlio, que ele ficou bolado com as piadinhas do Mau Mau. Nossa. Desculpa, viu, Júlio? Não. Eu precisava trazer esse entretenimento. Também se zoou pra caralho uma hora a pimenta vem no chão. Não, só zoou em cima de mim, né? Só zoou em cima de mim, né? Não. Só zoou um pouquinho também. Segue o jogo. Segue o jogo. Segue o jogo. E você vai me zoar também, gordinho, rocambole. Não vou ligar. Não vou ligar. Não, eu sei que você fica bravo quando eu falo que você não tem pegada. Ah, sim. Falou que eu não tenho pegada. Mas não tem, mano. Pelo amor de Deus. Você não conseguia fazer os exercícios. Pegada aqui, ó. Não, mas ele quis dizer na pegada. Não, mas você falou... Você que levou pro outro lado, Tio. Pegada, você precisa de pegada. Essa aí eu não tinha mesmo, não. Essa pegada que ele quis dizer. Por quê? Eu não tinha muitas forças aqui na... E a sua mão pequenininha, não. Então, não tem pegada. Faz assim, ó. Faz assim, Júlio, com a sua mão. Ixi. Ih, meu irmão. Olha o tamanho da mão do Júlio, velho. Meu Deus do céu. É, cara. É, truta. É, não tem como, né? O cheiro pode não ser bom, mas outra coisa é melhor. Aí, tá. Isso aqui é foda. Falou, é. Você que trabalhava com a... O bicho é nervoso. As veinhas, tudo é aprovado. O selo de rinha de qualidade. O selo de rinha de qualidade, fio. Rapaz, é apetitoso também, né, fio? Pode deixar uma parada com as regras. Mas o GH é caro, velho. Capricha, rapaz. Isso aí eu sou seu fã, velho. Esquece. É nóis. Isso aí é zica. Vamos juntos. Bom, é isso, galera. Essa live foi muito boa. Mas o que você achou desse podcast e de toda essa conversa? Deixe seu comentário e sua curtida. O vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima e forte abraço.